Olha só, entre os dias 19 e 21 de outubro acontece a AgriShow Experience, um evento 100% online, gratuito, que traz novidades em comemoração aos mais de 25 anos da feira, que em abril de 2022 volta a ser presencial. Na plataforma digital serão três dias de palestras e debates com o objetivo de estimular o conhecimento, o relacionamento e, claro, geração de negócios. Eu converso mais sobre esse assunto com a diretora executiva da AgriShow, a Liliane Bortolucci. Bom dia, Liliane. Seja bem-vinda ao Bem da Terra. Olá, bom dia, Pedro. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouquinho do nosso evento. Prazer é todo nosso. É uma feira sensacional. Acontece na minha querida Ribeirão Preto. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Nós estamos ainda passando por esse momento desafiador. E a AgriShow, devido a sua situação, continua sendo online. Qual a expectativa ou estimativa de acessos vocês esperam? O número de expositores de forma online para a AgriShow Experience? Bom, vamos lá, Pedro. Nós paramos, né? Nós não fizemos a feira AgriShow presencial de 2020. Não fizemos a de 2021. E é uma grande expectativa para que a gente possa se encontrar presencialmente em 2022. Mas a gente não pode deixar os nossos seguidores, os visitantes da feira, sem contato com os nossos expositores. Porque tem muito lançamento, muitas novidades. E os expositores estão apresentando esses produtos nesse evento. Eles vão levar essa tecnologia e vão mostrar para os nossos visitantes da plataforma. Então, o evento vai ser 19, 20 e 21, 100% online. O credenciamento, para participar, basta preencher o credenciamento no site da feira, que é o agrichow.com.br. E aí vai acompanhar as 500 marcas expositoras. Nossa expectativa é que nós tenhamos mais de 10 mil inscritos para esses três dias de evento. E depois ele se perpetua até o evento presencial em abril de 2022. Porque a gente está programando uma jornada com os nossos expositores e com os nossos visitantes e seguidores das redes sociais. Então, esse número é o que a gente espera que esteja participando e acompanhando as palestras, os conteúdos. Porque tem muita coisa nova, tem muita tecnologia que vai ser mostrada e vai ser levada em primeira mão para a nossa audiência. Exatamente isso que eu queria te perguntar agora. Além de ser totalmente digital, quais serão as inovações que vocês apresentarão para os produtores dentro de um cenário tão bacana, que é o cenário digital. Porque é uma forma de você mostrar, é uma alternativa, digamos assim, de poder levar, chegar perto, mesmo estando longe. Essa é a magia do digital, ele não tem fronteiras geográficas. E nós conseguimos levar os visitantes que vão sempre para Ribeirão Preto e também para as pessoas que não têm condição, estão em estados mais longe de Ribeirão Preto e de São Paulo, que eles vão ter essa oportunidade de conhecer, ouvir os especialistas falando nas nossas palestras, nos bate-papos. Tem muita conversa e tem pessoas renomadas especialistas do setor do agro que vão passar o seu conhecimento. Então, por exemplo, nós vamos ter o Papo com Especialistas, que são conversas de pessoas do setor do agro. Temos também uma atividade que chama Por Aqui Deu Certo, que é o produtor rural contando como que ele fez ou como que ele trabalhou dentro da sua propriedade e deu certo alguma inovação que ele aplicou, agrichou para elas. É um bate-papo com as mulheres do agro. A senhora Tereza Vendramini, que ela é presidente da Sociedade Rural, ela é a nossa embaixadora nesse projeto, então vai ter bastante coisa nova, ela é pecularista também. Temos o prêmio Trator do Ano, que vai ser um evento que vai estar acontecendo lá também na plataforma. Nós temos o lançamento do AgriShow Labs. AgriShow Labs, o lançamento vai ser agora na plataforma, mas nós vamos apresentar o pacote fechado dessa atividade na feira presencial em abril do ano que vem. É para mostrar a tecnologia que pode ser aplicada no campo, no agronegócio, para o produtor rural, que vem sendo desenvolvido. Então, tem um grande relacionamento entre o produtor rural e as startups. E a gente tem também uma parceria com o Sebrae, que está trazendo para a gente uns cursos diretamente focados ao pequeno produtor. Então, tem bastante coisa que pode ser para o grande produtor rural, o pequeno e o médio produtor rural. Então, nesses três dias, são três pilares de conteúdo que a pessoa interessada vai acompanhar essas palestras e esses palestrantes e essas conversas, né? Nessa plataforma, só completando um pouquinho de informação, né? Nessa plataforma, ela tem basicamente três condições, três pilares, né? Um pilar é a conexão, então aquela pessoa se credencia, ela pode se conectar com outros expositores, com os palestrantes e também com os outros produtores rurais que vão estar cadastrados, tá? Temos uma vitrine, que a gente chama de vitrine, porque é onde o expositor vai mostrar os seus produtos para a audiência. Então, esse visitante da plataforma, ele pode encontrar produtos, ele pode encontrar os equipamentos, as máquinas e pode já se preparar para o que ele vai comprar, o que ele vai precisar para a nova safra ou para uma melhoria, uma troca de equipamento para a sua fazenda, vamos dizer assim, né? E também o conteúdo, que são com os especialistas renomados. Estava falando da Embrapa, a Embrapa também vai ser palestrante no nosso evento. Então, tem muita coisa que é basicamente incrível aí na semana que vem que a nossa audiência vai ter à disposição dentro desses três dias aí do AgriShow Experience. Com certeza, né? Em resumo, é AgriShow sendo AgriShow, né? Não tem outra explicação. Já tem uma história. Sem fronteiras nesse momento. Exatamente, sem fronteiras, mas sem perder a essência, que sempre foi essa troca de conhecimento, negócios, palestras, informação, maquinário. É realmente um grande evento em Ribeirão Preto, a capital do agronegócio, aqui no estado de São Paulo, né? E é um evento aí que mobiliza muita gente do Brasil todo agora, virtualmente. Mas ano que vem, muita coisa vai mudar, coisas boas virão, nossos eventos vão voltar e nós vamos conseguir aí se encontrar novamente. Ah, nós estamos esperançosos aí de que isso vai acontecer, viu? Com certeza, vamos, se Deus quiser, que esse momento vai passar rápido, a gente vai voltar ao nosso normal. Não existe novo normal, é o normal que a gente vai ter que voltar mesmo. Obrigado, Liliane, um abraço para você, até mais. Obrigada, Pedro. Tchau, até mais. Tchau, tchau.